Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das guerreiras e a primeira plantação tá pronta. A plantação de... o que é o nome desse cara aqui? Fruto de Seda, isso. Minha plantação tá pronta, tá tudo aqui, eles já tão fazendo ali os planos de fundo ali, eu deixei os planos de fundo na sub-4, né, porque aí se eu for mandar fazer outras coisas eles vão imediatamente, eles ignoram essa daqui e vão pra outra, então isso aqui é tarefa secundária. Para isso tem várias tarefas aqui de construção de monumentos, né, então vai tá bem decorado isso aqui quando terminar, né, vai tá verdinho aqui. Eu poderia até trocar, na verdade, aqui esses blocos adiabáticos, que não precisa aqui, né, que a temperatura é muito boa pra plantar o fruto de seda aqui, trocar por blocos de metal, né, que os duplicantes ficam mais rápido, dá mais decoração. Eu coloquei umas plantas do frio aqui pra ver se soltava aqui umas sementes, umas sementinhas, né, pra gente analisar, mas por enquanto até agora acho que não saiu nenhuma não. Mas não tem problema, né, tá meio, essa atualização aí das plantas aí tá meio duvidosa, né, porque como eu sempre digo, né, você não tem maneira passiva, né, de gerar a sua radiação no jogo, a não ser que você já não precise mais, né, que é tipo coisa lá do late game, né, tipo só com o radiador, só com o reator de pesquisa, né, você conseguir gerar a radiação de maneira ativa, né, não faz muito sentido pra mim isso ainda não. Talvez depois eles lancem uma lâmpada radioativa que emite radiação, alguma coisa assim. Provavelmente vai ter algo nesse sentido, porque do jeito que tá, não tá muito interessante não. Até mesmo que os vagalumes, eles servem pra criar a mutação, né, só que eles não servem pra manter a planta, porque a planta depois que faz a mutação, ela precisa de pelo menos 25 de radiação, e aí só a planta do frio mesmo no range máximo aí de 2 dela, né. A planta do frio aqui só até aqui no máximo aqui, ela gera 26 de radiação. Então 2 pros lados aqui, se você tiver 2 plantas do frio, 3, né, porque aí você pula 3 blocos, e aí coloca outra planta do frio, e aí 6 blocos no meio, e mais 2 blocos de cada lado, o máximo 10 plantas aí por planta do frio você consegue manter. Planta mutada, né, então não faz muito sentido, pela quantidade de planta do frio que tem no jogo, a conta não tá fechando, tá? Mas aqui eles vão ir construindo na moralzinha. Esse episódio aqui eu quero pegar pra mexer com essa parte de baixo aqui, onde eu vou plantar o trigo das neves, né. Lembrando que as plantações, elas têm que ser feitas de cima pra baixo, né, por isso que eu comecei aqui, né, e da direita pra esquerda. Então, agora a gente vai passar aqui pro trigo das neves. Primeira coisa que eu quero fazer é começar esfriando, isso aí eu quero começar esfriando bem. Então eu já vou puxar aqui o engate aqui, ó. Um cano, que ele vai vir mais ou menos até aqui. Vamos usar de chumbo o cano mesmo. E aqui vai resfriar tudo. Então ele vai descer aqui, vai fazer a famosa serpentina, né. Vai descer aqui. Eu vou passar por aqui cano radiador, porque provavelmente depois eu vou trocar esse bloco aqui. por outro trigo de bloco. O bloco adiabático aqui não cabe. Dentro aqui da plantação aqui, o bloco adiabático não cabe. Eu quero que a temperatura, assim, fique equalizada aqui. Então, provavelmente eu vou trocar aqui. Então aqui vai ser tudo cobre. Começar já esse resfriamento aqui, já de maneira direta. E aí finaliza encaixando aqui de volta. É assim que tiver tudo pronto, a gente só pluga aqui e tira o cano daqui. Beleza, eu quero isolar a parte de baixo, então eu vou fazer mais uma camada. Até aqui, né. Essa parte de baixo eu quero ir totalmente isolada. Deixa eu poupar abrir isso aqui. Nossa, eu achei que eu tinha aberto isso aqui já. É a Swellen? Então, Swellen, você mesmo já fica por aqui já. Cadê você? Já que você veio abrir a porta, já que você fez esse favor? Vai lá. Opa, voltou. Tem pipe preso aqui. Eita, o tanto de água que vai cair lá embaixo. Pressionar. Ops. Concluir. Mais 10 de força, beleza. Essa água vai cair toda lá embaixo. Eu quero que essa água caia de uma vez lá. Qual a temperatura dessa água? 3 graus. Tá, por enquanto. É que essa água cair lá... Nossa, não vai caber. Pera aí. Dola aqui, por enquanto. Dola aqui. Eu desliguei a cachoeira um pouquinho, até eu ter tudo pronto desse lado aqui. O correto mesmo dessa... Deixa eu ver se tem alguém bom aqui, né. Tem espaço na base. 9 de cozinhar e não, meus dois. As duas cozinheiras estão top e de qualquer maneira é tudo homem, né. Tudo homem. Olha o ovinho de Draco. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou descer isso aqui mais um. Porque aí vai ficar certinho, porque isso aqui eu não tenho como remover. O vacilador neural não tem como remover. Tem como recarregar, mas ainda não colocaram de volta no jogo o negocinho que carrega. Eu vou baixar isso aqui, mais um de altura. E ele vai passar 4 de altura ali, certinho. E aí a outra altura bate nele aqui, ó. Menos assim, ó. Mas aqui é só pra deixar marcado, né. Aqui eles não precisam construir, não. Essa parte de baixo aqui é só pra deixar marcado. E aqui eu vou desconstruir. Eles vão entrar aqui. E boa. Isso aqui sai. Pode demolir. Ainda bem que agora pode demolir, né. Que alívio. Demolir. Quase 5 anos pra poder demolir. Essa porcaria. Aí, beleza. Vamos dar uma acelerada nessa construção. Verdade. Tudo aqui. Essa parte aqui. A gente baixa as subs das estações de agricultura. Bom, vamos começar a trazer os pipos pra cá, né. Tá marcado pra trazer aqui. Chico, tiazinha, lagalarta, larva de lagalarta. Por enquanto, os... É. Só vou aumentar aqui pra 8 criaturas. Vamos pegar os pips. Laçar. Tem mais uns pips pra pegar, né. Laçar. Pips, de fato, não precisa criar, não, tá. Pode deixar ele selvagem mesmo pela base. Porque, basicamente, ele só serve pra isso. A produção... Ele come o pinheiro, né. E produz terra. Mas é... Não acho que vale a pena, não. É... Minha opinião. Acho que vale a pena criar pip, não. Criar diretamente. Eles vão trazer pra cá, beleza. Agora a gente tem um detalhe aqui, né. Que é a parte do... Do trigo das neves. A gente tem trigo das neves lá embaixo. Só que pra trazer o trigo das neves pra cá, eu não posso usar armazenador. Eles não levam o trigo das neves pra armazenador. Eu tenho que usar uma geladeira. E aí eu vou ter que dividir certinho. Pra ir trazendo aos poucos pra cá. Porque o trigo das neves estraga, né. Estraga. A temperatura aqui não vai ficar menos 18. A temperatura aqui. Ela vai ficar baixa. Vai ficar abaixo de 5 graus. Mas não vai ficar menos 18. Então ele vai acabar... E também não vai ser a atmosfera estéreo, né. Eu não vou entrar aqui só com trajes. Eu deveria entrar aqui só com trajes. Deveria, na verdade, isolar aqui. Fazer uma entrada só de trajes. Pros duplicantes não entrarem aqui sem traje. E aí eu ia evitar deles ficarem soltando dióxido de carbono aqui. E ia evitar várias coisas. Dessa plantação aqui. Na de lá de cima, essa aqui não tem problema, né. Porque a temperatura é agradável pra eles. Mas nessa aqui eu deveria entrar só de traje, viu. Eu deveria fazer uma entrada aqui. Pra mexer lá. Bom, depois que estiver pronto eu vejo. Por enquanto eu preciso que eles trabalhem normalmente aqui. Então eu quero que traga pra cá... São quantas aqui? Dez, né. Dois, três, quatro, cinco... Nove, dez. São vinte, então, por andar. Ponta aqui. São vinte por andar. Eu tô aqui, ó. O trigo das neves, ó. Então eu tenho que trazer tamanhinha. Então, pra não trazer tudo de uma vez, eu vou colocar vinte quilos aqui. É o máximo. Sub-10 de... Não é comestível. Ingrediente de cozinha. Trigo das neves. Aí. É agradável pra plantar pimenta coquinha, hein. É agradável já. Naturalmente, né. Aí trouxe pra cá dezoito, né. Então tem dezoito trigo das neves aqui, mas eu pedi vinte. Então não acabou. Talvez não tenha. Azedo já dezesseis. Só não tem mesmo. Acho que só tem dezoito. Tá, vamos tentar plantar esses dezoito aqui. Desmontar a geladeira. Vai ficar no chão ali o trigo. E aí eles vão começar essa plantação aí. Direita pra esquerda. Em cima pra baixo. Já pegou o primeiro. Bom. Já desconstruí aqui o segundo. Aqui a gente vai ter que prestar bastante atenção. Enquanto eles vão plantando ali, a gente vai... Já vai fazendo todo o processo aqui de... Depois eles vão ter que retirar. Eu criei aqui em cima aqui um sistema aqui de... De logística. Provavelmente vai dar pra copiar aqui embaixo, né. Plantou. Plantou. Muito bom, hein. Rapidão. Volto aqui agora. Né, o trigo não vai crescer porque tá muito quente aqui. Quanto mais pip, mais rápido eles vão plantar, tá. Quanto mais pip na sala, mais rápido eles vão plantar. Porque eles têm um cooldown entre uma plantação... Entre plantar um e depois plantar outro. Então se você tiver vários pips, eles vão... Passar esse pip também. Pode voltar certo. Plantou já a outra. Só manuseando os pips. Deixa eu tentar fazer uma cópia aqui. Copiar. Não, pera aí. Deixa eu colocar na visão de... Aí. Essa visão aqui que eu quero. É só o ciclo virar pra não dar zica. Virou? Aí virou. Copiar esses trilhos aqui. Mas copiou aqui de um jeito que... E ajudou muito, não. Ah, tá. Ela é em cima. Então... Deixa eu só ver aqui. Com 4 de altura? Pera aí. Tô rolando essa cópia aqui. Deixa eu cancelar e copiar de novo. E a partir daqui, ó. E aqui. 1, 2, 3, 4. É na parte de baixo que passa. Não é aqui. Aí, beleza. Isso aqui, ó. Na verdade, aqui ainda vai mais um pouquinho, né? Fiquei preso. Cuidado pra não passar onde tem... Bloco... Criado, né? Bloco... Rapaz. Ah, de novo? Você já quase morreu já, pô. Aí, boa. Infelizmente, aqui na parte eu tenho que copiar as estruturas, né? Pra copiar aqui certinho aqui. Eu tenho que copiar as estruturas. Ai, meu saco! Tem jeito não, mano. Se enfiar ali? Que isso? Que isso? Ah, porque não vai azedar tudo aí, pô. Ah, eu tô me segurando pra não abrir esses daqui, tá? Porque esses aqui estão guardados, ó. Tá vendo? Tem 144 grãos de trigo das neves aqui, ó. E aqui tem... 18 dos não identificados. Tem que fazer a análise deles. Desses aqui. Mas eu quero analisar eles já pra plantar, já. Como são 18, pra eu deixar eles funcionando, eu precisaria de pelo menos 4 plantas do frio disponível. Né? Pra plantar eles e regar eles normalmente, né? Pra que eles sejam uma plantação normal, não natural assim. Como eu tô fazendo aqui. Plantou? Boa, garoto. Tá, tira isso aqui. Pô de bola. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Somente as estruturas aqui. 1. Estruturas. Vixe, Maria. Ah, aqui vai ter que ser na mão mesmo. Vai ter que ser no braço. E... Deu errado aqui, né? Tá errado isso aqui, mano. Por que que copiou? Ah, esse aqui é um bloco pra trás. Vai ter problema? Pior que vai. Tá errado esses trilhos. Tá errado. Filhado. Vou ter que fazer na mão mesmo. Não tem jeito não. Tem hora que... Tem que botar a mão na massa. Não tem jeito. Não tem jeito não. Porque aqui tá deslocado um pouco mais pra trás em relação a esse aqui, ó. Eu teria que colar o negócio embaixo da estação de agricultura. Tentar mais uma vez, hein? A blueprint, ela paga, dependendo da distância que você percorrer, ela paga isso. Aí acaba atrapalhando muito. Vamos lá. Vou copiar aqui de novo. Copiei. Até aqui. Certo? Aqui, então, fica... Aqui. Agora sim. Aí. Agora sim. Agora tá certo. Nossa, gasta muito metal. Não deveria ser de metal os trilhos. Os trilhos deveriam ser de... Deve ser do mesmo material que a ponte, né? A ponte, ela é... Ah, eles trocaram a ponte também. Disfarça. Trocaram faz tempo, inclusive. Tô parado do tempo. É, a ponte antigamente era de mineral, né? Eles trocaram também agora de metal. Eles não deveriam ser metal. O trilho deveria ser de... De mineral, pô. Plantou aqui. Plantou. Ser rápido. Montar. Essa porta tem que ficar aberta, que eles vão continuar plantando lá pra trás. Aí. Vamos colocando já aqui a parte da logística. Aqui. E aqui. E aqui fica o receptáculo. Sabe por quê? Porque eu vou montar aqui nessa parte aí. Plantou. Estou pretendendo nessa parte aqui fazer a produção de fertilizante. Fazer aqui, ó. O espaço tá vago aqui. Tem espaço suficiente. É grande? Suficiente. Eu acho que dá pra fazer. Vamos ver o que chegou lá de bom. Fazer o que, né? Por aí, então. Já plantou? Caramba. Tá muito mais fácil, né? Putz. Era bem mais difícil plantar com os peeps. Eles eram muito mais chatos do que estão agora. Inclusive, eu achei até que ia dar alguma zica plantar com essa distância aqui, né? Mas não. Plantaram normalzão. De cima pra baixo. Tranquilo. Alguém preso. Não tá mais. Ó, o primeiro tá quase pronto. Tem quantos ainda aqui? Dez. Tem que abrir lá, né? Não tem jeito que eu não tenho mais nada guardado de... Vou precisar de mais dois ainda nesse andar aqui, ó. Plantou aqui ainda não. Aí, plantou. Pronto. Esse primeiro tá pronto. Desmontar aqui. Desenfocando. Mano, ela foi... Ela foi se enfiando de um jeito aqui. Como é que ela chegou nesse ponto? Como é que ela chegou aqui? Dióxido de carbono... Bom, aqui tem óxido de poluído, ela não morre. Não, não, não. Negativo. É. Peraí. Peraí, 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 peraí. Que deu ruim aqui. Não, se eu desconstruir aqui... Não, se eu desconstruir aqui... Cavar... Esses dois blocos aqui... Jana, você vai morrer. Jana, você vai morrer. Pupam, mas dessa vez você vai morrer. Vou tirar esse bloco aqui. Ela sobe aqui... É, quase. Foi quase, viu, Jana? Foi muito quase. Dessa vez você deu sorte. Meu, como é que ela se enfiou... Ela se enfiou muito aqui pra baixo. Bom, tá viva. Plantou aqui já, beleza? Vai pro próximo. Volta aqui. Vamos lá, vamos buscar aquelas outras sementes agora, né? É o que eu tenho disponível. Eu consegui pelo menos plantar aquelas que estavam azedas, né? Acho que o melhor lugar que eu tenho pra entrar... Pra não zoar esse vácuo que eu fiz aqui desse lado... É entrar por aqui, ó. É o melhor lugar que eu tenho pra entrar lá. Porque aí eu vou conseguir manter a atmosfera. Aqui já é dióxido de carbono. Lá já tá bem gelado. Eu vou entrar pelo abissalito. Então eu vou manter a temperatura. É isso aqui, ó. Na verdade, eu vou até fazer uma armadilha aqui. Pra se caso escorrer algum líquido... Ficar parado aqui, ó. É isso. Beleza? Volta aqui. Pior que só vai faltar dois aqui, né? É um saco mesmo. Vou pegar... Quem vai aqui? Gerador de novo. Tem que colocar um em cada, de qualquer maneira. Aqui eu vou ter que espalhar. Mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Caramba, já plantou. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é que foi que eu fiz essa plantação aqui em cima, né? Foi demorado, né? É um trampo demorado, mas... Ele acontece. Deixa eu ver aqui. Já plantou? Aí, precisão, Marcelo. Não, ainda não. Ah, tá. Fala, a gente tem que liberar aqui a colheita dessas aqui, né? Eles não vão nascer ali e não vão coletar nunca. E essas aqui também. Já plantou, já vai fazendo. Aí. Deixa eu ver aqui. Refinar. Vamos fazer aqui dois. Acho que dois tá bom. Dois sintetizador. Do cantinho. Na verdade, mais um de altura, porque provavelmente eu vou colocar uma placa de pressão. Ele produz, se eu não me engano, nesse bloco aqui, ó. Depois a gente vê. Dá mais um espaço. Talvez. Depois que eu isolar essa parte aqui, eu não entro mais aqui. Plantou, já. Pronto e vai. Quística. Vamos lá. Autocoletor. Pega. Aqui ele consegue pegar tudo. Certo. Na verdade, acho que aqui é melhor. Lá daqui. Preciso. Posso trocar, em vez de colocar esses. Fazer o seguinte. Acho que dá pra fazer assim. Troco por isso aqui. Coloco esse cara aqui. E aí, aqui no meio, eu deixo o fertilizante pronto com o armazenador inteligente. E aí, aqui no meio, ele vai dar o sinal de não, quando estiver cheio, pra desligar os dois sintetizadores. Você cobre. Aí, aqui dentro aqui vai ter... Aqui eu vou isolar, né? Essa parte aqui toda vai ficar isolada. Pra eu poder construir ali em cima, ele vai ter que pôr umas escadas. Não vai ter jeito. Se eu consigo construir tudo que eu quiser, depois eu só vou tirando as escadas. Vamos lá, vamos baixar essa temperatura aqui. Tá verdinho. Vamos deixar isso aqui azul. E aí, aqui no meio, eu vou passar essa leva aqui. Eu já vou desconstruir. E aí, aqui no meio, eu vou passar essa leva aqui. E aí, desconstruir quando der. Show. Aí, beleza. Agora aqui é questão de tempo. Já, já fica tudo azulzinho. Aqui eu vou precisar de duas entregas fora a água poluída, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que vale a pena puxar um rabicho aqui, viu? Deixar aqui, então. Não tem problema sem água gelada? Não tem, não tem problema nenhum. Aqui vai ficar passando o tempo inteiro. E aí, fica um bufferzinho pequeno aqui de água poluída. E aí, isso aqui também não vai funcionar pra sempre. É assim, ó. Assim. E assim. Já mete uma bomba lá dentro, que depois vai começar a sair gás natural, né? Esse gás natural vai ter que ser puxado. Já vem pra cá. Energia. Como é que tá a energia disso aqui? Tá plugado nesses dois aqui? Não faz sentido. Tá desplugado aqui, ó. O que eu fiz aqui? Não, essa energia pluga aqui. E essa daqui despluga. Pra descer lá pro outro. Aí, é assim. E agora? Como é que eu desconstruí isso aqui? Já, já eles desconstruem os fios ali. Porque esses fios aqui eu vou usar nessa parte aqui, ó. Tá zedo isso aqui, mano. Vai estragar o negócio. 7% já. Ele ainda tá com status de bem congelado, mas ele não tá mais em atmosfera estéreo, né? Por que ele tá com bem congelado? Tá menos 7 a temperatura. Ah, esse jogo tá zoado, viu? Tá com problemas sérios. Ele tá com status de bem congelado, mano. Mas aqui tá menos 7, menos 8. Ó, já começou a... A germinar, já. Aqui vai mais 2kg ainda. Só tem que esperar acabar esse aqui, ó. Beleza. Pegou mais um. De bola. Já foi. Pegou mais um. Acabou. Aí, agora eu trago pra cá 2. 2kg. Pegamos o trigo das neves. Valentina tá vindo trazer. Tá até aplicando os fertilizantes ali, ó. Tá. Valentina tá vindo de longe, ó. Aí, beleza. Valentina. Aí, Eda que trouxe. Quantos ela trouxe? Trouxe 1. Não, trouxe 2. Tá azedo. Um tá azedo, o outro não. Ponta o freezer. E garoto. Garota! Aqui vai ser 20 toneladas mesmo. Quando tiver 20 toneladas de fertilizante, pode parar o sistema. O contrário continua. O contrário continua. Não vai construir esse cano aqui. Só desmontar isso aqui. Plantou. E a última fiada ali. Pode. Beleza. Tudo certo? Finalizar esse... Opa, peraí que não plantou aqui, não. Ah, os dois trouxeram a semente ao mesmo tempo. Putz, tá bem bugado, hein? Os dois trouxeram a semente pra plantar. Aí, tá ok. Finalizar esse episódio por aqui. Tudo certo com a parte do trigo das neves. Já tá florescendo ali, né? Germinando. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.